Música Como o dia vai chegar, como as horas vão passar Nós vamos cantar, nós vamos dançar e a nossa vida vai mudar Penso no que vão vir, penso onde vão chegar Penso tanto que estou envelhecendo só por medo de ir Eu me lembro de uma grande tensão Estou aprendendo com os erros sem parar Hoje estou evoluindo sem parar Não existe outro caminho sem parar Estou passando pelas coisas, coisas que tenho de passar E agradeço por estar no meu lugar Sinto muito sorrir Mas não desisto entender Nós estamos vivos e o maior perigo é viver uma vida em vão Aonde você pensa Sozinho desconectado Sem provar o gosto da vitória Dos que tem coragem pra buscar Um, orgulho é uma grande tensão Um, estou aprendendo com os erros sem parar Hoje estou evoluindo sem parar Não existe outro caminho sem parar Estou passando pelas coisas Por vez que tenha de passar E agradeço por estar no meu lugar Sem parar Hoje estou evoluindo sem parar Não existe outro caminho sem parar Estou passando pelas coisas Por vez que tenha de passar E agradeço por estar no meu lugar Sem parar ード membro Major! 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 tem que ser para Adore! A galera